O Partido Democrático, República de Timor, Nebesiste e Reilara, defende no aburro a identidade nação herde de Teli, também se reconsidera despós a notificação de direção nacional ter as propriedades, Nebesiste e Presidente do Partido PDRT, Gabriel Fernandes, sua família, LGC de Nacional, Partido União, não há defamação no cartão da discriminação. Declaração Nehatohusi Portavoz Rui Martins, Lihusi Conferência e Prensa, Nebesiste e Presidente do Sede Nasional PDRT, Seroja Esquartane. PDRT é o Partido Político, legalizado e o Tribunal de Recursos. PDRT defende no aburro a identidade especial nação herde de Teli, E o tribunal de Recursos. e a contribuição máxima para o desenvolvimento do RDTL. Também é que, em Rua 5 e Rua 0, o PDRT investe em área de recursos humanos em educação não formal. Em fato, nós temos o presidente do PDRT, Gabriel Fernandes, que, quando a despachou, notificação de direção nacional terras e propriedades, precisa de evidência não é claro. Primeiro, tem que evidência não é claro. Quando eu ouviu como a família era valida, eu não sei o PDRT. Porque eu conheço o PDRT, eu não sei o que é o que eu tenho. Eu tenho que fazer o que eu tenho. Eu não sei o que é o pederto. O que é o PDRT? Primeiro, o PDRT foi em forma de... em 2005. Eu tive uma reúne, eu tive um tempo, e eu tive um tempo, e eu não sei o que é o PDRT, mas eu não sei o que é o PDRT. A CIDADE NO BRASIL